Fala aí pessoal, vamos que vamos para mais um pós-jogo em nosso canal, 51 minutos, segundo tempo, 0x0, Juventude e São Paulo. Vamos pegar esse finalzinho do jogo, cara. São Paulo mais uma vez vacilando, né? Jogo em Brasília, só torcedor são paulino e o São Paulo não conseguiu vencer o jogo, inacreditável. E precisamos mais uma vez conversar sobre o Luiz Zubiodia, tá pessoal? Já conversei com vocês referente a esse assunto uma vez aí e muita gente ficou brabinho, arrancando os cabelos. Mano, não interessa se vão ficar putos de novo aí porque eu vou reclamar porque, cara, isso é inaceitável, mano. O Zubiodia mais uma vez está suspenso, mais uma vez. Tomou mais um cartão amarelo hoje, o terceiro, e tá fora do próximo jogo. O auxiliar dele, de novo, de novo foi expulso também. Então, cara, de novo, cara, até quando vai ser isso aí, mano? Tem hora que você pode lá exagerar, você vê que é um negócio, você tá sendo prejudicado de uma forma absurda. Eu concordo, pode ser expulso 50 vezes. Mais um jogo contra o Juventude, que você tá mal pra caramba, não tá acontecendo nada demais a partida, e você ainda toma um cartão amarelo, mano? Você vê que você já tá amarelado? Aliás, você já tá pendurado e vai tá fora do próximo jogo? Pô, dá uma segurada, cara. Dá uma segurada. Eu gosto de treinador, assim, ativo, que vai pra cima. Eu gosto. Pô, mas tem momentos que não precisa, mano. E com isso, o São Paulo vai ser prejudicado, galera. Mais uma vez, o cara fica suspenso um jogo, daí volta, já toma três cartão amarelo de novo, depois é suspenso de novo. Pô, inacreditável. Acabou o jogo aí, ó, final da partida. E preciso falar também das substituições dele, tá? Mais uma vez, que é um problema, um vício que o Zubel Dia vem cometendo. Um vício não, né? Falta de leitura. Mais uma vez, cara. Pô, mano, um time que a gente pode vencer tranquilamente o Juventude, cara. O São Paulo tem time pra vencer. O São Paulo tá no G4, lutando aí pra poder brigar por um título. Esse jogo de hoje não pode perder ponto, gente. Não pode. Ah, Teclas, mas tá sem o Alisson. A gente vai ficar lamentando o Alisson o ano inteiro? O Alisson, sabemos a importância dele? Sabemos, nitidamente, mano. Tem a importância dele. O cara, de fato, vai fazer muita falta. Mas, gente, o Alisson não joga mais esse ano. A gente vai ficar lamentando todo jogo. O Alisson, ah, o Alisson tá fazendo falta. Pô, o São Paulo tá assistindo a falta do Alisson. Não, mano, esquece, cara. Esquece. Arruma uma saída. Arruma uma saída. E o jogo de hoje, o Zubo de hoje, ele poderia ser um pouco mais ousado. E, mais uma vez, mostrou ser um cara sem ousadia, cara. Mais uma vez. E todo jogo que o São Paulo tá empatando, você pode forçar ali. Pô, é um jogo que, mano, hoje é derrota esse 0x0. Derrota, mano. Isso aqui é considerado uma derrota pra mim. Um jogo como esse, mano, vou pra bafa. Então, detalhe, mano. O São Paulo vem desgastado de um jogo quanto o Grêmio. O Lucas tá arrastando em campo, mano. Ele ficou até o final da partida, irmão. Sendo que você tem o Eric lá babando pra entrar no jogo, cara. O Eric babando pra entrar no jogo. E o Zubo de hoje não coloca. E as mudanças do Zubo de hoje sempre as mesmas. E hoje inovou, né, mano? Tirou o Rafinha pra colocar o Ferraresi, mano. Se tivesse o Diego Costa no banco hoje, ele ia fazer a mesma coisa. Pra que isso, Zubo de hoje? Você tá perdendo o jogo, irmão. Você tá perdendo o jogo, cara. Pô, mano. Pelo amor de Deus. Vai pra cima, mano. Vai pra cima. O time tava cansado, gente. Você vê o Lucas com 20 minutos do segundo tempo. Ele não tá aguentando mais. E quase perdemos o jogo. Teve o Peru lá do Rafael que falhou. Bola na trave. Os caras perderam um chute ali no primeiro tempo. Poder ter feito o gol. O São Paulo não teve nenhum lance assim tão perigoso. A não ser aquele lance que o Luciano chutou uma bola de fora da área e pegou na trave. Só isso. Só isso, mano. Cara, e você... Isso que eu não consigo entender, mano. O São Paulo, o treinador entende que o time vem desgastado do jogo. Tá cansado o time. E ele não coloca o William Gomes pra jogar. Não coloca o Eric pra jogar. Demora pra alterar. O time tá cansado. Ele tá lá insistindo com os mesmos caras. Dê com a alteração que acontece no jogo lá de novo. É sempre os mesmos, mano. É o Elton Rato. É o Nestor. O Juan tá vendido, parceiro, mano. O Juan já foi vendido aí. Vai embora do São Paulo. Dá uma cartada diferente, mano. Ô, mano. Pelo amor de Deus, gente. Que vergonha, cara. Pô, isso aqui é derrota. Eu vou falar pra vocês que ele é derrota. Isso aqui é derrota, mano. É derrota. E o Zubo Odia, eu gosto dele. Tá fazendo um bom trabalho e tudo mais. Ninguém tá pedindo a cabeça antes que tenha algum sem noção que aparece aqui. Fala, mano. Tá pedindo a cabeça. Tá reclamando do treinador. Ah, isso aí merece o Carpino. Não seja burro, cara. Não seja burro. Olha o jogo como é que foi hoje. Olha o time cansado se arrastando em campo. O Zubo Odia insistindo com os caras, mano. E as mudanças são as mesmas, mano. Pô, o Zubo Odia dá. Vamos melhorar um pouquinho, cara. Nisso. Pô, o Elton Rato. Você tá empatando o jogo, cara. Empatando não. Perdendo, né? Você tá perdendo o jogo. Daí ele vai lá e me coloca o Nestor e o Juan. Mano, desculpa. Mas esses dois caras, eles não têm perfil de resolver um jogo assim, mano. Que não tá saindo nada. Mano, não é o perfil, mano. O Nestor não é aquele cara que vai chegar, driblar dois, três. Mete velocidade, irmão. Você não tirou o Ferreirinha do jogo? Falei assim, mano, eu perdi o Ferreirinha. O que que eu vou fazer? Eu vou suprir a saída do Ferreirinha, porque ele não tá bem no jogo. E perdeu uma chance de fazer o gol com o Lucas. Deu um excelente passe pra ele, tava mal no jogo. O que que eu vou fazer? Eu vou tirar o Ferreirinha. Eu posso deslocar o Lucas lá pro outro lado. Se não quiser tirar o Lucas, né? Se não for esse o caso. Eu desloco o Lucas lá pro... Pra esquerda. Eu coloco no meio e tiro o Luciano. O Luciano de novo, mal pra caramba. E demorou pra tirar o Luciano. Demorou de novo. De novo pra tirar o Luciano. Coloca um cara na direita lá, o Eric, cara. Dá uma poupada no Lucas. O Lucas não tá conseguindo, Lucas. Beleza, sai. Coloca o Nestor que fosse. Fala assim, ô Nestor, faz o meio aí. Entra o Eric ali na direita. Eu vou, mano, eu vou colocar o Willi ali na esquerda, que for lá. Eu vou tentar ganhar o jogo. Seja ousado, treinador. Seja ousado, cara. Perdemos hoje, galera. Dois pontos pro Juventude, mano. E o treinador, pra mim, é culpado. É culpado, cara. É inacreditável que vai ter gente que vai achar que tá normal. Isso não é normal, cara. Não é normal colocar o Juan no jogo, sendo que tem o William Gomes lá que poderia entrar, mano. Coloca o moleque lá na ponta. Mesmo de centroavante, não tem centroavante. Coloca ele. Mas o Juan, quando que entrou o Juan uma vez e resolveu um jogo? Quando entrou o Wellington Rata, que entra todo jogo e resolveu um jogo? Quando? Pô, mano. Fica difícil, cara. O começo do que você achou aí do jogo, cara. Pô, mano. Esse jogo me irritou pra caramba, velho. Me irritou pra caramba. O Zuberdia, mano. O Zuberdia. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Mano, as mudanças sempre as mesmas. Colocando zagueiro no lugar de lateral. Coloca o Moreira, que tá lá, velho. Coloca o Moreira. Não quer colocar o Moreira? Coloca o Eric de ala ali, mano. Fala pra ele, ô Eric. Faz a ala ali. Volta pra marcar. Ataca. Seja diferente, cara. Eu não consigo entender, galera. Pra mim é um defeito enorme que tem o Zuberdia. É isso. Enorme, mano. Enorme. Enorme. Deixa eu agradecer aqui os apoiadores do meu último vídeo aqui do canal. O vídeo de ontem. Cara, é sensacional o apoio de vocês. Valeu todo mundo aí, mano. Carfer, Marcos, o Ginaldo, o Pastor aí. Marcos William, o Mateusão, o Carlos Fabinho, o William Zagato sempre aí. O Fábio, o Beto Manin. Todo mundo aí que fortaleceu no último vídeo. Os apoiadores do Valeu Demais. Todo vídeo estamos agradecendo o pessoal que contribui com o nosso trabalho. Valeu demais a um coraçãozinho que tá aqui pertinho do remix aqui no canal, tá? Pessoal, com um cifrãozinho lá. E todo vídeo que tiver alguém apoiando, né? Patrocinando aqui os nossos vídeos. No vídeo seguinte a gente acaba agradecendo, tá? E colocando na tela pra vocês. Obrigado a todo mundo aí que Deus deu o dobro pra cada um de vocês. Comente o que você achou aí do jogo. O Zuberdia. Se eu tô exagerando. Cara, sinceramente, galera. Eu acho que o Zuberdia precisa melhorar, mano. É inaceitável isso, cara. E os cartões amarelos? Todo jogo toma cartão. Volta de suspensão já toma cartão. Já pega suspensão de novo. Vamos enfrentar o Botafogo. Jogo importante. Talvez seria um confronto direto se tivesse vencido hoje. Brigando lá em cima. E você vai ser um treinador, cara. Pô, mano. Se o Zuberdia for expulso, galera. Sinceramente. Em um clássico contra o Palmeiras. Porque ele viu um absurdo. O Abel tá lá enchendo o saco. Ele foi lá apertar o Abel. Contra o Corinthians. Deve estar lá os caras do Corinthians jogando vôlei dentro da área. O Fagner vai lá e dá uma entrada no jogador do São Paulo. Ele vai lá e peita o Fagner. É expulso. Eu apoio, mano. Eu apoio. Mas cartão bobo. Igual o de hoje eu não apoio não, cara. Eu não apoio não. Porque ele tá prejudicando o São Paulo. Eu penso primeiramente no São Paulo. E vai ter passador de pano aqui. Que eu tenho certeza aqui no vídeo comentando. Certeza que vai ter. Que não pode criticar o cara. E se perde o jogo, iria criticar, mano. É porque empata. Ganha umas horas ou outras aí. Meio assim. Pô, mano. É jogo que foi derrota hoje, cara. Hoje é derrota, gente. São Paulo sem criação. Até quando vai ser o Luciano? O Ramiro Rodrigues foi embora, mano. Vai rescindir o contrato com o cara. Daí não pode chegar um outro meia. Porque o 10 não sai do time. Atrapalha o ataque. E parabéns pro comentarista hoje. Acho que foi o Lozete, se eu não estiver enganado agora. Do Premier. Que falou mal. Que falou que ele atrapalha no meio de campo. Que joga mal. Pô, mano. Será que ninguém percebe isso? Parabéns pro comentarista. Pra todo mundo ouvir. Pra ver que não é só a mídia alternativa que pega no pé do cara. Porque ali não é a função dele. O Luciano é segundo atacante. O Luciano é segundo atacante. Ele não é meia. Ele atrapalha os ataques do São Paulo, cara. Ele atrapalha. Teve uma hora, mano. Eu até anotei, acho que, um minuto aqui. Deixa eu ver se eu acho esse minuto que eu marquei aqui, mano. Teve uma tabela que o Bobadilha foi fazer com ele. Eu não sei se eu vou achar aqui agora. Ele fez uma tabela com o Bobadilha. 19 minutos. Achei aqui. 19 minutos. Do segundo tempo. O Bobadilha ataca a bola, toca pro Luciano e se apresenta pra receber. Ele vai tentar fazer uma tabela com o Luciano. O Luciano se embola todo com a bola lá. Perde a bola. Dá um contra-ataque perigoso pro Juventude. E o que o Luciano faz? Ele vai reclamar com o Bobadilha. Mano, esse lance eu vi, eu fiquei abismado, cara. Por que ele reclamou do Bobadilha? O Bobadilha tocou a bola pro Bonitinho. Tocou a bola pro Bonitinho, se apresentou na área. O Bonitinho se atrapalhou com a bola lá. Perdeu a bola, ele ficou assim e fez assim pro Bobadilha. Eu não consigo entender, mano. Não consigo. Reclamou. Ele se atrapalhou inteiro no lance e reclamou com o Bobadilha. É inacreditável, mano. É inacreditável, rapaziada. É inacreditável, mano. Salstore, Alphashop, a loja aí que é a parceira do nosso canal. Fica em Alphaville, tá, pessoal? Envios internacionais e também nacionais. Produtos originais e licenciados do São Paulo. O contato na tela aparecendo pra vocês. E também aqui na descrição do vídeo, eles enviam fotos pra vocês aí dos produtos que eles possuem na loja, tá? A loja é incrível aí que certamente você vai curtir bastante. Tem parceria com o nosso canal. Galera, é... Eu vou falar mais, tá? Eu vou falar mais. Eu vou falar o que eu tô sendo sincero pra vocês. Porque aqui no canal é assim. Não importa se vão reclamar, se estão... Ah, o Teclas, você tem que defender o São Paulo, mano. É questão de justiça. O lance que eu vi no gol ali que o Rafael falhou. Falhou, mano. Ah, Teclas, morri o artilheiro. Ah, Teclas, eu sei que tava ruim o gramado. Tava uma manhaca. Tava um manhaco o gramado. Mas não foi a grama ali que fez o Rafael tomar o gol. Ele vacilou, mano. Ele tomou um peru, o Rafael. Tomou um peru. Isso é frango. Isso é frango. Daí o VAR chamou que teve uma bola na mão. Sinceramente pra vocês, mano. A bola... Eu vi o lance por trás que mostrou na transmissão. O jogador do Juventude abriu o braço, de fato. Tava bem aberto. E olhando por trás do jogador, na câmera de trás, eu vi a bola pegando no ombro. Eu vi pegando no ombro essa bola. Eu, sinceramente, eu fiquei muito surpreso que anularam esse gol. Muito surpreso eu fiquei. Por quê? Porque é difícil acontecer a nosso favor esse tipo de jogada e anular um gol. É muito difícil. Eu fiquei abismado, falando a real pra vocês. Eu, caramba, os caras anularam o gol, mano. Caramba. Talvez tenha uma alta câmera lá que mostra que pegou e tal. Mas olhando na câmera de trás, eu vi a bola pegando mais no ombro. Posso estar enganado. É a opinião que eu vi do replay ali do lance. Pode depois aparecer uma alta câmera. Depois a gente analisar e mudar de opinião. Mas olhando essa câmera por trás, pra mim, ela pegou no ombro do jogador. Pra mim, não era pra anular, não. E tivemos sorte. Teve uma bola que pegou na trave, bateu na linha e saiu. Tivemos uma sorte danada, mais uma vez. Tivemos sorte contra o Grêmio. Em alguns momentos, se você pega alguns jogos do Zubo o dia, que o São Paulo vence, empata uma partida, a sorte está do nosso lado em alguns momentos. Só que até quando a gente vai ficar dependendo da sorte? Uma hora azeda, mano. Uma hora azeda. Então, assim, pra mim, o São Paulo, eu acho que tem elenco pra poder brigar de frente. Vai chegar o Marcos Antônio, que já chegou em São Paulo hoje. Deve ser anunciado amanhã ou terça. Já chegou um reforço aí, que pode fazer a função do Alisson e tudo mais. Cara, não dá pra ficar, de novo, repito pra vocês. Falar toda hora, o Alisson está falando. Não, não dá, mano. O São Paulo tem elenco. Hoje, o nosso meio de campo era Luiz Gustavo, experiência e bobadilha. Jogador de seleção. Temos time. Talvez não é igual o Alisson faz e tal, mas o treinador tem que achar uma saída. O Zubo o dia, ele é pago pra isso. Arrumar as soluções. O Dorival, quando estava no São Paulo, ele arrumou a solução. Ele deu uma sacada lá de colocar o Alisson de volante, que todo mundo criticava. Eu era um dos primeiros a criticar. Eu achava um absurdo isso. Eu achava um absurdo. No início do Dorival fazer ali o Alisson virar volante, ninguém aguentava mais. Só que o cara, com o passar do tempo, viu que era diferente ali. Estava fazendo bem a função. E virou uma peça importantíssima. Então, agora, cabe o Zubo o dia tentar arrumar uma solução. Não adianta ficar se lamentando toda vez, mano. Acabou. O Alisson é só no que vem. Então, esse papinho de Alisson, eu não vou ficar suportando também. Porque o São Paulo, pra mim, tem time pra arrumar a solução, pra jogar mais do que jogou hoje. E, de novo, eu repito pra vocês. O time estava cansado. Teve lá 17 minutos lá contra o Grêmio, no último jogo. E o Zubo o dia demorou pra substituir. O time estava cansado, arriado, e ele não mexeu, mano. E quando mexe, coloca rato, que parece uma capivara. E não coloca o veloz Eric, mano. O moleque tá babando pra entrar, mano. Só que ele tem as prioridades, né? Vai entrar sempre lá o Nestor. Vai entrar o rato. Agora, não era o Diego Costa. Mas agora vai ser o Ferrares no lugar de lateral. Não consigo entender isso. Se você tá empatando o jogo, precisando ganhar, irmão. O treinador faz isso. Me coloca um zagueiro no lugar do lateral, mano. Vai ter gente que acha normal isso. Sendo que você tem a opção. Se ele troca faz seis por meia dúzia, na substituição ali, pra mim tá de boa. O problema fica maior quando ele coloca um zagueiro, velho. Pô, isso aí eu não consigo aceitar, não, gente. Na boa, não consigo. Tem gente que vai passar pano, igual eu falei. Que vai achar que tá tudo maravilhoso. Não tá. Não tá. Vai ter dois jogos complicados agora. Botafogo e Flamengo. E o Zubiodia tá fora da partida. Graças a Deus deve botar o Caleri pra esse jogo. Mas, mano, colocar Juan pra jogar, mano. Mano, o Nestor, ele é um cara que ele é pra ser titular, mano. Titular, eu falo pra vocês. Ele pode ser titular do São Paulo. Ele já foi titular. Foi importante pra caramba. Mas, pra entrar num jogo que tá difícil, que você precisa de um cara pra quebrar a linha, pra você ter velocidade, ele pode até achar um bom passe e tal. Dar uma assistência e tudo mais. Mas, é difícil, mano. É difícil. A probabilidade de você colocar um cara veloz, de ir pra cima, num contra um. Coloca o Willian, que tá morrendo de vontade de jogar. Coloca o Eric também, que nunca mais entrou. Sumiu o Eric, mano. Sumiu. Daqui a pouco, quer ir embora também. Coloca o moleque pra entrar e pra jogar, velho. Faz algo diferentinho, ô Zubiodia. Muda o seu roteiro, cara. Muda o seu script um pouco. Mas, é sempre a mesma coisa, cara. Pode ser que uma hora o Nestor entre e resolva de novo. Pode ser. Igual foi na Copa do Brasil. Pode ser que resolve. Ninguém tá falando que ele não resolve. Mas, a probabilidade, mano. Não é bem isso, entendeu? Que vai acontecer. Ainda analisando o contexto do jogo. Não era jogo pro Nestor. Não era jogo pro Rato. Sinceramente. Ainda coloca o Galopo. Pô, mano. Quer se colocar o Galopo? Coloca antes, no lugar do Juan. Prefiro ver o Galopo de centroavante do que o Juan. Que até foi importante na época do Rogério Senne. Mas, cara. Pra mim, o Zubiodia comeu bola hoje total, mano. Total. Time cansado. Jogando mal pra caramba. E aí? A gente fala. Pô, tem que contratar um meia, né? Um meia atacante e tal. O Ramos foi embora. De contrato aí. Vai ser reserva. Não vai jogar. Não vai. Já fica numa roda gigante aqui, ó. Falando a mesma coisa pra vocês, mano. São Paulo perdeu uma grande oportunidade de ficar lá em cima. Confronto direto aí agora contra Botafogo e Flamengo. Hoje foi uma decepção, cara. Sinceramente, decepção. Enfretaram o Juventude que o treinador chegou sexta-feira, velho. Chegou sexta-feira lá o Jair Ventura. São Paulo não conseguiu vencer, mano. Ainda os caras perderam o Gilberto no início do jogo. Talvez se o Gilberto estivesse no jogo lá, teria vencido o jogo e teria tomado o gol do Gilberto. Mano, comente aí. Esse é um pós-jogo aí. De sua opinião. Tamo junto. E até a próxima. Valeu. Tchau.